Música Copacabana, carro, vai lá! Nós estamos aqui com o ator Caco Siopler. Tudo bem, Caco? Oi, tudo bem, tudo bem. Tudo bem. Ontem foi exibido o filme Simonal, no Palácio dos Festivais, e o Caco faz o papel de um agente do DOPS. Então, Caco, eu queria te perguntar como foi a construção desse personagem? Eu acho que, como todos os personagens do filme, é preocupação para não criar um personagem chapado, né? Ah, é o vilão, é o torturador. Então, assim, esse cara chegou nesse lugar por algum motivo. Ele tem uma inteligência, ele tem uma sedução. Ele não é o cara que bate, ele manda bater. Então, a gente quis sempre trabalhar nessa dualidade, assim, que estava até maior, assim. Depois, com o corte do filme, essa dualidade até foi diminuída um pouco. Eu não canto, né? Me canto na vida, mas eu não sou um cantor. E achava que era muita ousadia eu cantar nesse filme, sabe? Com uma voz como a do Simonal, uma voz que está eternizada, a gente ouve, a gente sabe que é o Simonal. E uma voz naquele tom, uma voz grandiosa. Não sei, ficaria quem? O meu trampo não é esse, o meu trampo é atuar. Então, eu quis focar nisso, sabe? Mas eu queria que as pessoas tivessem dúvidas se eu estava cantando, sabe? Para ter mais credibilidade na história. Eles já sabem que eu não sou um Simonal, as pessoas já conhecem o meu trabalho, sabe? Que eu não tenho a mesma, sabe? Nem pareço fisicamente, mas alguma coisa tinha que acontecer ali durante o filme, no presente, que as pessoas tivessem dúvidas de coisas, sabe? Que fosse uma verdade tão grande que as pessoas duvidassem, sabe? Mesmo assim, de quem é quem, aonde é que está essa história, sabe? E o Simonal tem uma coisa que ele fala muito durante a música. Então, eu estudava as falas e a respiração dele. Isso eu fui bem minucioso, assim, sabe? Porque esse era o meu gancho para poder pegar a galera nesse sentido, sabe? Porque eu não ia refazer os números dele fisicamente. Então, na voz tinha que parecer que era eu que estava tentando, sabe? Bom, é sempre... Eu acho que, apesar de a gente ter participado do filme, né? É sempre emocionante, né? Porque o nosso trabalho também passa muito pela emoção, né? Então, quando você vê o trabalho realizado, já é uma emoção por si só. E aí, ainda mais quando retrata a vida da nossa família, então, isso ganha uma outra dimensão, né? Eu acho que o mais importante de tudo isso, né? Do caráter pessoal, além do caráter pessoal, da emoção pessoal, é a gente poder contribuir para uma grande obra, para uma grande filme. Então, acho que esse é o maior prazer, né? De estar... Também que a gente contribuiu para um filme que está... vai levar emoção, vai levar alegria, enfim, reflexão às pessoas. A história não é um filme, né? A história não te viveu, a gente viveu essa história, né? Então, a gente conhece a história com todos os detalhes. É muito bacana também estar na presença dessas pessoas, como o Carlos, como o Fabrício, eu falei isso lá na coletiva, a gente poder estar junto, poder ter tido essa oportunidade de contar essa história a gente e poder estar junto com o Fabrício Boliviano, o Irius Valdeiro, o Paco, o Leandro Hassum, poder ter a companhia dessas pessoas tão talentosas também. E aí